Ave Maria Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Dessas terras morenas Seus rios, seus campos E as noites sirenas Abençoai As cascadas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em Vó Virgem Maria Rogai por nós Ouve as preces Murmulhos e luz Que aos céus acendem E o vento Conduz Conduz a voz Virgem Maria O rogai por nós Ave Maria Cremos em Vó Cremos em Vó 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 Cremos em Vó 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 O rogai por nós Vó 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 Vó